Tudo certo, Eric. Iniciamos falando do Ipiranga, matematicamente classificado. E que alegria poder noticiar isso na quarta-feira, mas poderia fazê-lo na terça, só que era feriado, né? O pessoal aproveitou o feriado de 7 de setembro, mas na quarta venho e, claro, noticio que o Ipiranga está matematicamente classificado. Torcida Auri Verde, do Canarinho, na capital da amizade, em toda a região do Alto Uruguai, estava atenta na segunda-feira à noite que acontecia o jogo entre Figueirense e Ituano no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. E o Figueirense foi superado pela equipe paulista por 2x1, o que colocou o Ipiranga com os dois pés definitivamente no quadrangular final, no mata-mata, que se configura da seguinte maneira, em dois grupos com quatro equipes, todos contra todos e os dois melhores pontuantes e estarão na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda restam três rodadas para o Ipiranga terminar essa fase classificatória. Enfrenta o Novo Horizontino na próxima rodada, depois recebe o Ituano em Erechim e encerra sua participação nessa fase prévia contra o São José, em Porto Alegre, no estádio Francisco Noveleiro. Conversei com o preparador físico, Alexandre Andrés, nessa manhã, agora há pouco. Ele falou, estamos muito felizes todos da comissão técnica, porque nos dá certeza, com essa classificação, com três rodadas de antecedência, de que estamos no caminho certo. E agora, na próxima rodada, o confronto direto, porque Ipiranga tem 30 pontos, Novo Horizontino tem 30 pontos. Eles têm o mesmo saldo de gols, o Ipiranga só se mantém na liderança porque tem mais gols marcados. É um confronto decisivo, é briga de cachorro grande e o que a comissão técnica quer é colocar o Ipiranga. Lá no mata-mata, mas na primeira ou na segunda colocação, o que dá a vantagem de depois, pensando lá na frente, trazer os jogos para Erechim na grande decisão. Vamos falar também sobre a Copa Mamadeira, em edição especial realizada no domingo. Isso aí, a Copinha Mamadeira, o Campeonato Municipal Sub-7. As crianças estiveram disputando esse campeonato no ginásio do Ser Atlântico, em Erechim. Está aí a foto que você vê no nosso site, do terceiro lugar conquistado pela equipe do CT Carlos Lemos, do bairro Atlântico, lá de Erechim. O campeão foi a Chape Mocelin, quem venceu para cima do Maral. Em edição especial, essa Copinha Mamadeira, porque num primeiro momento houve uma dificuldade em número de inscritos e buscou-se pelo Departamento de Esportes Municipal fazer o convite para outras equipes de fora de Erechim para participarem. Então, tiveram duas equipes, uma de Maral e outra de Carazinho, que estiveram disputando essa competição. Três equipes de Erechim e duas de fora, realizada no domingo. Então, a Copa Mamadeira, que teve campeão, ainda buscou-se também fazer um tempo que não valia nada para todos os atletas participarem, todos eles premiados. Então, temos que valorizar isso sim. E Campeonato Municipal deve acontecer agora todo o restante desse segundo semestre. Erechim, vamos falar também do Galo Atlântico próximo de reencontrar seu torcedor no Caldeirão do Galo? Isso aí. Fica o convite para cinco horas, porque estará aqui no programa Virando Jogo, o Elton Dallavec, que é um dos diretores do Atlântico, foi supervisor, fez parte da comissão técnica, um dos grandes nomes à frente do Atlântico. E vai falar tudo sobre esse retorno do público ao ginásio do Caldeirão do Galo depois de um ano e meio. Nós, enfim, poderemos voltar, o que para mim é um dos grandes palcos do futsal brasileiro. E daqui a pouco, daqui a pouco, em breve, nós teremos alguma notícia nesse sentido. Fica o convite para todos a participarem hoje às cinco horas. Fica o convite para todos.